Oi, oi! Aqui é a Maíra e hoje eu vim falar dos livros que eu pretendo ler agora em dezembro. Bom, como nos últimos meses eu estava dando, assim, uma relaxada com as leituras, lendo 4, 5 livros por mês, assim, relax e tal, eu consegui passar a minha meta de 80 livros, eu já tô em 103, eu acho agora 104, mas eu decidi agora, no mês de dezembro, dar um sprint, assim, tentar dar uma boa enxugada na minha TBR, no momento eu tenho 58 livros não lidos, então eu vou tentar ler bastante agora porque eu já sei que em dezembro, né, gente, entra mais livros aí pra essa lista porque tem Natal. E basicamente o que eu pede Natal são livros. E como também faz um tempo que eu não leio muito o IA, eu decidi que esse mês eu só vou ler o IA. E o primeiro que eu vou ler esse mês é o Azul Lírio... Lírio Azul? É assim traduzido? Que é o terceiro livro dos Garotos Corvos. Eu vou começar a ler em Body Read com a Gélido, vamos ler, e o Vitor Martins. E eu já estou doida para começar. Vou ler também o livro que a Gélido me emprestou há séculos, ou seja, em setembro, que é o A Book of Spears and Thieves. Está aqui só o Jack e a Gélido, pode ver que ele está bonitinho aqui na roupinha, tá? Não vou estragar. E esse livro é um spin-off da série Queda dos Reinos. O último livro agora vai sair em dezembro, Frozen Tides. Eu talvez, se eu conseguir, eu vá ler esse livro também porque eu estou esperando ele há muito tempo. Se você quiser saber sobre a Queda dos Reinos, eu já falei sobre a Queda dos Reinos aqui no canal, vou deixar linkado. Mas eu admito que eu não estava muito empolgada para esse spin-off porque ele se passa no nosso mundo e no mundo também do Queda dos Reinos. Mas a Gélido falou que é muito legal, que é divertido. Então eu decidi dar uma chance. E aí eu também pedi para a Gélido, né, na biblioteca dela, o Cinder. Eu fiquei com muita vontade, assim, e ela me convenceu a ler. Antes eu estava meio assim. E eu pedi também o Fangirl, que ela e o Victor também me convenceram a ler. A Gélido fez a boa ação de me emprestar. Muito obrigada, Gélido. Vou cuidar com todo amor, pode deixar. E já que estamos falando de Maria Angélica, né, vamos continuar então com os livros que ela me deu. E eu vou ler esse mês. Então tem o After the Red Rain, que esse aqui, se eu não me engano, é uma distopia. A Gélido pegou esse aqui lá na B.E.A. esse ano. E ele já foi publicado. Aqui tá falando que ele foi publicado em agosto, mas eu não tô ouvindo ninguém falar desse livro. Mas tá aqui, vou ler, né, vou ver. Eu sei se é bom ou não. Aí eu vou ler outro que a Gélido me deu no meu aniversário, que é The Girl of Fire and Thorns. Esse aqui ainda não foi publicado aqui no Brasil. E a Gélido acha isso absurdo, porque ela diz que esse livro é maravilhoso. Essa série, né? Elogia. Enfim, lerei esse mês também. E outro que ela também me deu de aniversário, que é o Daughter of Smoking Ball. E todo mundo fala que essa série é incrível, maravilhosa. O Vitor Almeida também fala que é muito boa. Yeeey! Lerei também esse mês mais dois presentes. Um deles é o Selva dos Gafanhotos, que o Vitor Matins me deu de aniversário. E o These Broken Stars, que a Lainy me deu também de presente. Acho que não foi de aniversário. Talvez eu pegue o Filho Dourado se der tempo. É que o Filho Dourado provavelmente deve ser pesadinho, como o Fúria Vermelha, né? Esses livros são mais dentes e eu tô querendo, sabe, dar uma avançada boa. Então, se sobrar tempo, eu pego também o Wicked, do Gregor Maguire. Eu comprei esse livro faz tanto tempo, é uma vergonha que eu ainda não tenha lido. E o Encarcerão, que eu também ganhei da Lainy, ela me mandou mês passado. E eu fiquei curiosa pra ler. Então, gente, a TBR é tipo nível Maria Angélica mesmo, né? Que lê 15 livros em um mês. Vou tentar, farei o meu melhor possível. Talvez eu vire noite, não, mentira. Se vocês souberem de mais uma maratona 24 horas, me falem aí, porque maratona 24 horas eu vou topar esse mês. Bom, é isso. Desculpa se não teve nenhuma leitura temática. Eu não tenho nada de Natal aqui também. Na verdade, eu tenho uma só de inverno, mas, né, gente, tá muito calor aqui no Brasil. Nosso Natal é um inferno. Então, não vai ter leitura temática esse mês. Sorry. Então é isso. Me diga nos comentários o que vocês vão ler agora em dezembro. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho